E aí pessoal, trago pra vocês no vídeo de hoje esse simulador de cirurgia e vamo pro ringa aqui já. E jogamos pano fora. Esse jogo é um simulador de cirurgia, eu vou deixar na descrição, tá gente? Ele é avistim, tá? E eu vou deixar a Steam também na descrição, se quiser me adicionar. E esse aqui tá difícil, viu? Acho que é aqui que corta, né? Mas não corta! Corta! Deixa eu não sei onde que corta! Ai, cortou! Nossa Senhora, peraí! É injeção gente, peraí! Ai, deu! Vamo tentar! Intestino grosso, outro intestino delgado. Tá saindo gente, o que será que tira? Nossa, caiu dentro do... Valti! Tem uma marca, tem uma marca que eu acho que é aqui, né? Ai! Ah, que bom! Tira a tripa fora! Tira a tripa fora! Bicho, não dá pra pegar! Vamos pegar esse daqui! ai pera aí, isso aqui é muito perigoso ai, parou um bocado deixa eu ver eu quero isso daqui, tem que ser devagar né oh 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 Agora, o pulmão do cara, né? O meu fígado. Tira isso. Ai, tem que cortar ali, eu acho. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 t Eu acho que é isso que é pra fazer, não é? Deixa eu ver... Aí! Aí vira... A catidron não tá pegando... Aí vai... Opa, deu! Larga tudo! Rápido, rápido! Rápido! Injeção... Opa, deu! Queremos pegar os rins velhos agora... Ah, deve ser com a pinça onde é que pega... Deixa eu ver... Que lápis, gente! Deixa eu ver... Vai que é, né? É, não é não, fica mal mesmo! Ai, peguei! Falta outro! Tá indo, calma! Ah! O sangue não tá vazando... A gente tem o tempo todo aqui pra poder tentar pegar o rinho... Ai, foi! Será que agora é só colocar os rins novos? Será que a gente vai conseguir, gente? Ai meu Deus! É! 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 Topeio! Certei de deixar um like, gostei, pra ajudar na divulgação... A gente se vê então na próxima cirurgia. Fui!